Música Apresados amigos, eu tenho o prazer de estar aqui com a doutora Olga Souza. Doutora Olga Souza coordena o serviço de arritmia da Rede DOR Brasil e nós vamos conversar um pouquinho sobre a anticoagulação dos pacientes com FA. Doutora Olga, antes de mais nada, muito obrigado por conversar conosco. Antes nós só tínhamos a varfarina e a gente tratava, anticoagulava os nossos pacientes com a varfarina. Isso mudou muito na última década, nós temos vários remédios, medicações anticoagulantes, não vitamina K e agora nós temos um problema, nós temos várias opções. Eu queria que a senhora contasse para a gente qual é a melhor conduta, como a gente faz agora a anticoagulação dos nossos pacientes com FA. Bruno, eu acho que não é um problema, é uma solução. A gente está vivendo realmente uma nova era no tratamento da fibulação atrial com os novos anticoagulantes, que não são tão novos assim. Nós já temos no mercado brasileiro há pelo menos 6, 7 anos em uso. Hoje até a gente fala anticoagulantes de ação direta e não mais novos, porque novos já tem 6, 7 anos de uso. E realmente eles vieram para mudar a nossa prática no cenário da anticoagulação no paciente com fibulação atrial. A gente usou a varfarina há muitos anos, eu usei, você usou, porque era a única medicação que a gente tinha e é uma medicação extremamente eficaz. Nada contra a eficácia da varfarina, ela funciona muito bem. Mas a varfarina tem uma série de limitações e uma série de complicações. E a complicação maior é a hemorragia cerebral e na maioria das vezes é fatal para o paciente. Então no momento que você tem novos fármacos que mantêm a mesma eficácia que a varfarina, alguns até superiores que a varfarina e com perfil de segurança melhor que a varfarina, com redução de sangramento, principalmente sangramento intacraniano, sangramento fatal, sangramento que ameaça a vida, não tem porquê, não é problema, é solução. Eu agora tenho que escolher entre 4 novos anticoagulantes no mercado, entre a da bigatrana, a rivaroxabana, a pixabana, a endoxabana que entra agora no meio do ano, qual é o melhor anticoagulante de acordo com o meu perfil de paciente. Isso é que a gente agora está aprendendo a utilizar. E é exatamente isso, doutora Olga. Agora nós temos 4 opções no mercado e todas foram avaliadas em relação à varfarina, nos estudos que as trouxeram para o mercado. Mas elas nunca foram avaliadas cabeça a cabeça. E como seria uma regra básica para nós entendermos qual anticoagulante não vitamina K nós usaríamos nesses casos? Excelente pergunta, Bruno. Não existe uma receita de bolo. A gente tem que aprender a identificar as diferenças farmacocinéticas e farmacodinâmicas que cada um dos novos anticoagulantes tem. Apesar da gente ter duas classes, inibidor de trombina e inibidor de fator 10A, eles têm algumas características diferentes. E essas características é que vão nortear a nossa escolha de acordo com o perfil do paciente. Por exemplo, a da bigatrana tem maior eliminação renal. A pixabana, menor eliminação renal. 25% da bigatrana, 80%. Rivaroxabana, 33%. Endoxabana, 50%. Então, a função renal a gente tem que avaliar quando for utilizar esses novos anticoagulantes. Os quatro estudos multicêntricos mostraram que a eficácia é semelhante, mas a segurança existe em diferença. Principalmente nos pacientes idosos. A pixabana e a endoxabana tem um perfil de segurança melhor no idoso, com menos sangramento. Então, eu vou avaliar se o paciente vai ter uma aderência melhor. A medicação uma vez ao dia ou duas vezes ao dia. A rivaroxabana e a endoxabana é uma vez ao dia. A da bigatrana e a pixabana é duas vezes ao dia. Vou ver qual é a função renal do meu paciente. Vou ver, além da aderência da função renal, qual é a interação medicamentosa. Porque os novos anticoagulantes não são totalmente livres de interação. Existem interações pequenas em relação ao metabolismo do citocromo P3A4 ou P450. Então, a gente analisa também quais são as medicações concomitantes. Então, eu acho que é um conjunto de idade, de preferência do paciente, de aderência, de função renal, que vai nos permitir, de farmacocinética, permitir saber qual o melhor anticoagulante para cada subgrupo de paciente. Idoso, frágil, risco de queda, mulher. E aí a gente vai aprendendo a utilizar. Doutora Algo, a minha última pergunta era relacionada a uma preocupação que os cardiologistas, que os clínicos tinham no início da era dos novos anticoagulantes, ou dos anticoagulantes não vitamina K, que seria a falta do antídoto. Nós temos a vitamina K como antídoto para a varfarina, e isso não existe no caso dos outros anticoagulantes. Essa preocupação ainda existe, e essa preocupação deve ser vista como? Eu acho que essa preocupação não existe, e a história mostrou isso para a gente. A varfarina também não tem antídoto. A gente consegue reverter, mas antídoto mesmo a gente não tem em relação à varfarina. E aí, ao longo desses anos, nós acabamos perdendo o medo de utilizar os anticoagulantes de ação direta, mesmo sem antídoto, porque a gente viu que sangrava muito pouco. E quando sangrava, a grande vantagem deles em relação à varfarina é que eles têm uma meia-vida muito curta. Então, só não tomar a segunda dose, você já reduziu, já tem nível normal. Então, esse tempo de uso sem antídoto deu segurança para a gente que não há necessidade. Mas o antídoto é importante, é, principalmente no cenário de um politrauma, de uma cirurgia de urgência, ou num paciente que teve um AVC e vai precisar fazer trombólise. E a gente já tem, no Brasil, aprovado, o agente reversor da dabigatrana, que é o Idarocizumab, que já está disponível no Brasil e em vários hospitais. A gente já tem na RedeDor também e foi apresentado agora no American College, o agente reversor dos inibidores do fator 10A, da Pixa, da Riva e da Indoxabana, que é o Andexanet. E que também, breve, a gente deve ter a liberação aqui para o Brasil. A gente sabe que nos Estados Unidos deve ser aprovada ainda esse ano. Então, acho que a gente vai estar com todo o arsenal pronto para estar utilizando e usar cada vez mais no paciente com fibrilação atrial. Doutora Olga, gostaria muito de agradecer a sua entrevista. Muito obrigado por compartilhar conosco o seu conhecimento. Obrigada, Bruno. Obrigada.